Eu não vivo, eu não vou lá Eu não tô ali Eu não vivo, 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 eu não tô ali O natural do Rio é o batidão A pleboisade, os manos do morrão Funkeira é nós com muita disciplina www.combrasilia Quero vir, vamo lá Diretoria, bate o pé, nós mané Esse é o funk do Rio de Janeiro O lema é paz, justiça e liberdade 100% humildade, sem neurose, sem calor É, vida de MC que eu tô vivendo Vou levando no talento para a vida melhorar O clima aqui está difícil, mas se liga Meu amigo, não vou parar de cantar Eu peço a Deus para que olhe por mais Já perdi vários amigos, mas não calaram a minha voz Fala que é nóis, é Sou guerreiro, sou sete, não há time do pai Favela é só papo reto, não somos pão de canalha Sou guerreiro, sou sete, não há time do pai Favela é só papo reto Não somos pão de canalha O natural do Rio é o partidão Aprevoizagem, os manos, tu morreu Banqueira é nós com muita disciplina www.combrasilia O natural do Rio é o partidão Aprevoizagem, os manos, tu morreu Banqueira é nós com muita disciplina Lá,bu, lá, ou W, ponto com Brasília Quero ver, vamos lá